Bom galera, o que que acontece? Estamos aqui no Keydrop hoje pra fazer um vídeo extremamente interessante pra vocês. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, mano, é sobre o nosso saldo em moeda de ouro. Como vocês podem ver, eu tenho 27.778. Eu vou explicar pra vocês como que vocês possam conseguir esse saldo totalmente de graça. Lembrando, de graça. Então, mano, pra começar, pra ajudar esse vídeo, pra mim trazer esse vídeo, que não é nem interessante ficar trazendo esse vídeo, porque eu não ganho nada com isso, nada com esse vídeo, entendeu? Então, tipo assim, deixa o gostei pelo menos pra ver que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês estão curtindo o conteúdo. E eu tenho um aviso muito legal pra vocês no meio desse vídeo que eu vou explicar. Então, acompanha aí. Antes de começar todas as Paranaui, eu queria indicar pra vocês, caso vocês forem vir aqui no Keydrop, lembra de introduzir o código promocional DNXSG, mano, tudo mais os cliques, tá bom? Você vai ativar um bônus de 10%. Você pode fazer recarga via criptomoeda, via skins, pix, cartão e muitas outras oportunidades. E galera, como eu falei pra vocês, a gente tá extremamente concreto com as coisas, porque a gente tá fazendo um sorteio, mano, secreto. Só uns inscritos reais que acompanham o DNXSG. Como assim, galera? Só uns inscritos reais. Eu tô sorteando, galera, nada mais e nada menos que três fatos. Mais de 300 dólares. Mais de 1.500 reais. Você só precisa depositar 2 dólares nos últimos 30 dias. Se você tiver depositado 2 dólares nos últimos 30 dias, você pode vir simplesmente cá e clicar em participar. Vou deixar o link aqui, ó. Esse é o link, tá bom? Você pode copiar. Compartilhe o link com o seu amigo. Talvez o seu amigo pode ser um dos ganhadores também. Sorteio, querendo ou não, especial aqui do canal de Natal pra vocês, tá bom? Porque, mano, são três facas. E tem um outro sorteio que é de duas facas, mano. É muito produtivo, rapaziada. Se vocês, se eu fosse, não perdesse essa possibilidade. Mas vamos lá, família. Vamos abrir algumas caixas aqui que eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Como eu falei pra vocês, galera, a gente vai utilizar o nosso saldo de gold. Primeiro momento, a gente vai abrir aqui as caixas de saldo de gold. A gente tem 27 mil, rapaziada. Então, vamos tentar usar esse saldo com sabedoria. Lembrando, é um saldo que é de graça. É a mesma coisa que o saldo do outro lado lá também, que é o do evento, tá? A gente consegue ganhar esse saldo de graça depositando o K-drop, abrindo caixas, fazendo tarefas, que eu vou explicar pra vocês uma área onde você pode fazer várias tarefas e ganhar várias skins, tá bom? Vários saldos de bônus. Eu poderia muito bem, galera, abrir uma caixa extremamente cara, tipo uma caixa de 19 mil dó, 19 mil pontos. Então, tipo assim, eu não recomendo muito você fazer isso, tá? Mas eu achei uma aqui interessante. Olha, essa aqui é meio que interessante, tá? Por quê? Porque a gente tem nada mais ou menos que 6.200. É 6.200 essa caixa, né? Não era tão boa, não, rapaziada. Deixa eu ver outra aqui que eu acho que vai ter outras skins melhores. Porque se eu abrir essa aqui, eu não vou conseguir abrir muitas caixas. Eu vou abrir essa de 2.000 dólares. 2.000 dólares. E a gente vai poder abrir nada mais ou nada menos que 5... 15 caixas, rapaziada. Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que tudo que eu ganhar aqui é de vocês. Eu vou tentar fazer um sorteio lá na twitch.tv barra dnxsgo1, tá bom? Só você acompanhar. Se você não acompanha, recomendo que acompanhe, tá? Porque vale super a pena. Vou abrir 5 vezes aqui, galera. 10 mil pontos aqui. Essas skins é totalmente de graça que o dn tá pegando. Então pode ser skins legais, pode ser skins mais caras, skins mais baratas. Não deu muito bom. Vou abrir mais 10 mil. Vamos ver se vai dar um profit aqui. Tomara que sim. Tomara que sim, rapaziada. Não deu muito bom. 60 centavos também. A gente ainda tem 5 mil, galera. 5 mil dá pra gente abrir. Vou abrir duas dessas aqui, ó. No modo normal. Vamos ver se vai dar um profit. Beleza. No modo normal, assim, deu mais... Olha, mano. No modo normal, eu dei mole, rapaziada. Acho que se eu abrisse no modo padrão, acho que eu ganharia mais skins do que do jeito que eu abri, velho. Porque o jeito que eu abri não deu muito certo, não, mano. A gente ainda tem 1.700, galera. Eu vou abrir duas dessas aqui, ó. 1.400. Vamos ver se vai dar bom. Tem duas dessas aqui. Não tem mais. Tem 300 só. Será que tem caixa de 300 e poucos negócios, mano? Eu acho que não tem, não, galera. Mas vamos resumir. Vamos ver quanto de saldo que a gente ganhou. Quantas skins a gente ganhou de graça, mano. Foi 7 dólares totalmente de graça. Aí você fala, não, mano. Só 7 dólares? Assim, galera. Cada um tem uma sorte. Você pode chegar lá e abrir e ganhar uma faca. Obrigado? De 500 dólares. Eu, no meu caso, não tive tanta sorte. Isso aí prova mais que não tem nada a ver nessas contas de youtuber, tá ligado? Tem muita gente que fala, nossa, o cara tem uma conta de youtuber e ganha mais. Vocês podem ver que não tem nada a ver, tá bom, galera? Vamos jogar essa glock no 2x aqui pra ver se paga, mano. Ó, ó, ó. Easy, rapaziada. Vai lá, ó. Twitch.tv barra dentro do XS Go 1. Caso vocês quiserem ganhar, participem dos sorteios, tá bom? Porque é muito essencial que você participe do sorteio. Mas, se você não quiser, ó, galera, eu vou deixar essas três skinzinhas aqui, ó, que foram skins mais líquidas. E eu vou sortear pra vocês ou no próximo vídeo ou, se não, basicamente, na Twitch.tv barra dentro do XS Go 1. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem obter gratuitamente esses negócios, tá bom? Você clica aqui, ó. Depois que você tiver no Keydrop, clica aqui, ó, ouro grátis, tá bom? Depois que você vir aqui em ouro grátis, mano, você vai fazer o seguinte. Aqui tem várias tarefas pra vocês fazerem, ó. Adicionar o endereço de e-mail, você ganha 28 contas. Juntar-se ao nosso canal do Telegram, você ganha 48. Agora, você vem aqui, ó, juntar-se ao Discord, você ganha 41. Na realidade, até eu vou começar, velho. Até eu vou começar que eu não tenho... eu não tenho... entrar no Keydrop. Eu... eu não tenho o link do Keydrop. Agora eu tenho, mano. Aí, galera, depois que você entrar, você vai ter que colocar uma conclusão. É tipo uma captura de tela que você precisa fazer. tá, rapaziada? Você coloca aqui a captura de tela e você automaticamente vai ganhar seus coins, tá bom? É, e tem várias outras tarefas, tá, rapaziada? Tem tarefas que pagam mais, tem tarefas que pagam menos. Tipo assim, convidar amigos com código promocional. Ele... essa tarefa que dá muito saldo, tá, rapaziada? Mas, basicamente, é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se caso esse vídeo te ajudou, deixa o gostei e se inscreve aqui no canal. Não esquece de participar dos sorteios, que é super importante. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima.